Minha história foi muito perdida por muito tempo, né? Por eu ter casado com o Enderson. Então, minha história foi muito mudada. Eu fui muito descreditada como artista por muito tempo. Então, meu foco sempre foi, antes de tudo, me tornar uma potência e me desvincular de uma das maiores imagens do país. Eu tinha que correr contra o tempo, entendeu? Eu tava vinculada a uma imagem muito grande. Se eu não me desvinculasse o mais forte, rápido possível, eu tava ferrada. Porque eu vi toda a minha história, eu cantando desde os sete aninhos de idade, fazendo CD, fazendo coisas, desde os sete aninhos de idade, fazendo cover, tudo mais. Foi, tipo assim... Casamento? Enfim, você não é mais artista, você nem canta, você nem é boa cantora. Mano, isso também afetou muito na minha insegurança, óbvio, como artista. Então, pra eu compor, pra eu realmente ter essa liberdade, não, eu me travei demais, assim, sabe? Teve todo um processo de... de escamação dessas camadas que eu criei pra me proteger e pra... Enfim, pra conseguir seguir, assim, né? No sonho que eu tinha, assim.